No mês do orgulho LGBT+, claro, a gente tem que trazer uma homenagem, por que não, a grandes cantores da MBB e do pop brasileiro que são gays, lésbicas ou algo mais. O Plato Social vem comigo, começando! Vamos lá gente, vamos começar por um grande nome da MPB, Zizi Posse, que já emprestou sua voz para grandes clássicos da música brasileira e também temas de novelas e filmes, ela já foi casada com um homem, já teria namorado, a cantora Ângela Rorô e segue a vida. Zélia Duncan nunca escondeu de ninguém que é uma mulher que gosta de mulher e que canta muito, ela hoje está casada com a ex do Jô Soares, sabia ou não sabia? E continua fazendo muito show pelo Brasil, continua sendo um grande sucesso. Chegamos então a ninguém menos que Vitão, que quando surgiu cantando funk, cantando pop, muita gente não sabia, mas o cantor saiu do armário em meados de 2020 e se assumiu bissexual. Continua fazendo muito show pelo Brasil. E aí, já curtiu o show do Vitão? Já curtiu o show do Tiago Abravanel? Quando o Tiago, que é neto do Silvio Santos, começou a aparecer nas novelas, nos musicais, muita gente não sabia, mas ele é casado com o produtor e empresário Fernando Polly há cerca de 6 anos. Clarissa Manoela foi quem desvendou esse mistério. Simone Bittencourt é um dos maiores nomes da música brasileira e desde os anos 70, 80, que muita gente acompanha sua música. Ela que já foi casada com a atriz Isis de Oliveira. Bom, por enquanto, se está com alguém, não conta para ninguém, mas continua cantando muito. Já o cantor Silva é uma grande surpresa dos últimos anos da MPB. Já fez parceria com Caetano Veloso, com Maria Gadu e até já namorou Thales Bretas, o ex-Paulo Gustavo. Continua cantando samba, misturando com a MPB, música romântica e é muito admirado por muita gente. Sidney Magal é admirado, é um astro da música popular brasileira desde os anos 70, 80, quando cantou Sandra Rosa Madalena e outras músicas. Recentemente, em 2024, ele disse que no início da carreira, quando era mais jovem, sentia atração por homem. E aí, é bissexual? Sandra de Sá já foi casada com homem e tem filho, mas há cerca de 10 anos, ela assumiu relacionamento com Simone Malafaia, que é sobrinha do pastor Silas Malafaia, e elas seguem casadas juntinhas e muito felizes. Chegamos então a Rick Wallen, que fez muito sucesso no programa Raul Gil do SBT. Cantava e canta muito. Ele sabe, como poucos, fazer uma nova versão de grandes sucessos à música nacional e internacional. Rick tem um relacionamento há cerca de 8 anos com um homem. Será ou não será? Chegamos então a Renato Russo, que se hoje é fácil a gente falar que ele sempre foi gay ou bissexual, lá nos anos 1990, muita gente não falava. Bom, ele falava, mas na TV ninguém ouvia esse papo. E aí? O Legião Urbana marcou uma geração. Preta Gil não é de hoje, já faz muito tempo que a filha de Gilberto Gil se assumiu bissexual. Embora tendo casado com homens, Preta nunca negou que já deu uns beijinhos em algumas mulheres, inclusive em algumas famosas. E segue o jogo, segue a vida. Pepita é uma figura super querida do funk carioca e da MPB no Rio de Janeiro. É uma pessoa que tem muitos seguidores nas redes sociais e é uma mulher trans. Ela que já tem uma família, que muita gente admira, tem um grande talento pra dar e pra vender. Tem também Pepe e Neném, que é uma dupla que fez muito sucesso no pop brasileiro lá no início dos anos 2000. Muita gente lembra que o Domingo Legal, Sabadão Sertanejo, Viva a Noite, elas eram figurinhas certas. Elas se casaram com mulheres e têm filhos, seguem com suas famílias. Tem também Pedro Sampaio, que é um DJ que faz muito sucesso no Brasil inteiro e é uma grande surpresa da música brasileira nos últimos 5, 10 anos. Pedro tem uma legião de fãs e muitos seguidores nas redes sociais, inclusive namorado. Não faz muito tempo que ele saiu do armário. Patrícia Max é uma daquelas cantoras que fez muito sucesso cantando música infantil lá nos anos 1980. Será que você lembra do Trem da Alegria? Pois é, era um grande sucesso. Ela é casada com mulher, já teve relacionamento com homem, tem filho e tem orgulho de ser a pessoa que é. Ney Mato Grosso, claro, muita gente sempre suspeitou, mas não faz muito tempo, em meados de 2010, 2012, é que ele veio falar abertamente sobre ser bissexual. E Ney sempre diz, não quero ser símbolo pra ninguém, eu quero ser cantor e continua cantando muito. Já o cantor Netinho, da Cher Music, ele já se relacionou com mulheres, depois com homens, saiu do armário, mas ele diz que é um homem gay não praticante. Ele é bem conservador e ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, pode ou não pode? Já Nando Reis foi casado com mulher, tem filhos, canta muito e é um ídolo do pop rock brasileiro. E ele diz que, bom, se acha bissexual porque já sentiu atração por outros homens. E se tiver oportunidade, se ele quiser, ele vai curtir. Chegamos então a ninguém menos que Martinalha, uma das pessoas mais queridas da MPB, do samba brasileiro. Ela que é filha do Martinho da Vila, diz que, se não fosse tão tímida quando era mais jovem, teria namorado mais. Somente nos últimos anos é que Martinalha resolveu abrir seu relacionamento e mostrar pra todo mundo que tem uma namorada. Marquinhos Moura, eu acho que é a mesma coisa. O cantor de Meu Mel, um grande sucesso dos anos 80, naquela época, não falava sobre ser gay ou ser bissexual. Somente nos últimos anos é que ele assumiu pra todo mundo e resolveu falar sobre o assunto. Chegamos então a ninguém menos que Marina Lima, uma das maiores vozes do pop rock brasileiro lá nos anos 1980. Somente com mais de 60 anos de idade é que o público, de forma geral, veio saber de verdade que ela é uma mulher lésbica e já foi casada com uma mulher. Chegamos então a Maria Gadu, que no início da carreira era muito questionada. Você é lésbica? Você é bissexual? O que é que você é? Ela não gostava muito de tocar nesse assunto. Hoje tá com sua primeira filha e curtindo a sua nova esposa. Continua cantando muito. Maria Bethânia também nunca gostou de falar sobre esse assunto. Ela já foi namorada de ninguém menos que Fábio Júnior. Você sabia ou não sabia? Me conta aí nos recados. Mas hoje ela tá casada com Gilda Midani há cerca de 5 anos. E agora dá até selinho na frente de todo mundo. Márcio Mendes fez muito sucesso nos anos 1980. Quem lembra do trio Los Angeles? Um grande sucesso do show de calor, os do Silvio Santos. Por que não no Viva Noite com Gugu Liberato? Somente com mais de 70 anos de idade ele veio se assumir gay. Pode ou não pode? Marcelo Augusto, muita gente brincava que o cantor namorava Gugu Liberato na época do Sabadão Sertanejo. Você acha que sim ou você acha que não? Nos últimos anos o cantor se tornou gospel e tá casado com um homem. Segue numa vida bem discreta. Lulu Santos é astro da música brasileira também desde os anos 70 e 80. Ele foi casado por mais de 20 anos com Scarlett Moon e criou os filhos dela. Lulu sempre foi questionado sobre sua sexualidade. Mas somente no finalzinho dos anos 2010 ele resolveu se assumir gay e seu namorado. Luísa Posse é casada com um homem, tem filhos, continua cantando muito, uma das mais belas vozes da MPB. Mas ela já disse que se considera bissexual e já teria dado uns selinhos em outra mulher. Sabia? Não sabia? Me conta. Chegamos a outra Luísa. A Luísa Sonza. Ela que foi casada com o Whindersson Nunes e aí se tornou famosa no Brasil. Hoje segue com sua carreira e dominando bem o palco do pop brasileiro. Ela sempre se assumiu bissexual e já foi flagrada beijando outras meninas. Ludmila, bom, no início da carreira a MC Beyoncé chegou a namorar jogadores de futebol. Mas depois resolveu se assumir lésbica e casar com Bruna Gonçalves, ex-BBB e sua dançarina. Elas já se casaram cerca de 3 ou 4 vezes. Pode ou não pode? Lucie Alves foi a grande surpresa de 2022 quando ela se assumiu lésbica. Muita gente não sabia. Ela que foi protagonista de várias novelas como o velho Chico da TV Globo. Hoje tem uma namorada e segue muito feliz. Me conta aqui nos comentários. Sabia da Lucie? Já além da quebrada, ficou mais famosa no Brasil inteiro quando participou do BBB, reality show da TV Globo. Mas ela sempre se considerou uma mulher trans que atua em filmes, novelas e também canta muito. Sabia? Vamos lá. Nossa lista traz agora outro grande nome da música brasileira. Lineker. Ela que é uma mulher trans e que ganhou o Grammy em 2023. A primeira mulher trans a ganhar esse prêmio. Lineker é a atriz, cantora e uma das melhores vozes de hoje na música popular brasileira. Lucie Brandão, além de deputada, ex-vereadora, sambista, pagodeira, é uma pessoa muito admirada por muita gente. Sempre levou sua vida muito discreta e claro, se preocupando sempre com os menos favorecidos do nosso Brasil. Vamos lá que a gente chega a outro grande nome do pop brasileiro. Ninguém menos que Kid Viniu. Muita gente só veio saber que ele era casado com outro homem quando ele faleceu. Mesmo que não negasse ou não tentasse esconder, quando ele partiu, pra muita gente foi uma surpresa. O seu viúvo aparecer em seu velório. Johnny Hooker é um grande cantor brasileiro, uma das melhores vozes na atualidade. E desde que surgiu, em meados de 2018, 2019, ele é uma grande surpresa e nunca escondeu pra ninguém que é um homem gay. Vamos que a gente chega a Johnny Alf, que é uma das maiores injustiças da música brasileira. Ele é considerado o pai da bossa nova, porém era negro e gay lá nos anos 60 e 70. E por isso, muita gente diz que não teve oportunidade. E até hoje, muitos grandes homens fazem questão de homenageá-lo. Joana é uma cantora católica, é uma cantora romântica. Já foi premiada com uma das maiores vozes da América Latina. Ela é casada com uma mulher e já foi casada com outra, porém, boa parte do público não sabia. Ficou sabendo nos últimos anos. João é um grande nome do pop brasileiro que anda lotando estádios por todo o país. E desde que surgiu, em meados de 2019, 2020, João nunca quis esconder. Se considera um homem bissexual, pode namorar homem, pode namorar mulher. Gloria Groove surgiu na TV brasileira como ator, Daniel. Depois se tornou numa drag e que canta muito e lota muitos shows e palcos pelo Brasil. Gloria é casada com um rapaz há cerca de 12 anos, desde a época que ainda não era famosa. Gilberto Gil foi uma grande surpresa em 2023, quando ele se assumiu bissexual. Ele disse que quando era jovem, o fogo era mais quente e aí naquela época ele teria ficado com homens. Mas depois que casou, isso não aconteceu. Ele preferiu ser fiel à sua esposa. Gal Costa era uma coisa que só os amigos sabiam. Que ela teria namorado Lúcia Verismo, teria namorado outras mulheres famosas e bonitas do Brasil. E somente quando faleceu, é que grande parte do público ficou sabendo que ela era casada com uma mulher há cerca de 10 anos. Emílio Santiago, a mesma coisa. Quando era vivo, segundo ele mesmo, o público e a imprensa sempre o respeitou. Mas ele sempre foi um homem bissexual. Quando faleceu, é que alguns amigos diziam. Bom, a gente encontrava Emílio nas boates e ele sempre foi muito discreto. Ellen Oléria foi uma vencedora de um reality show musical da TV Globo. E quando venceu, ela que canta muito, ela acabou tendo um relacionamento com a sua empresária. Se casou e elas vivem juntas até hoje. Sabia ou não sabia? Vamos que a gente chega a Edith Sarr, que é uma pessoa, um cantor que é muito conhecido e considerado um dos primeiros cantores a realmente se assumir gay e cantar na MPB, na música popular brasileira. Já ouviu Edith Sarr? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Edson Cordeiro é um cantor brasileiro, considerado uma das maiores vozes do mundo e faz sucesso desde os anos 1990. Ele hoje faz muito show na Europa, é casado com um alemão há cerca de 20 anos e segue fazendo shows fora e aqui no Brasil. Já Diego Montes é filho do Wagner Montes e Sonia Lima foi apresentado para o Brasil inteiro lá no programa Silvio Santos, no show de Calouros. Ele já fez novela na Globo e também participou de Rebeldes lá na Record, onde soltou sua voz. Ele sempre se apresentou como cantor e também como ator. Daniela Mercury é considerada a rainha do axé e embaixadora do Brasil na Unicef. Não é de hoje que ela se assumiu, saiu do armário. Ela que já foi casada com um homem, tem filho, é casada com mulher há cerca de 12 anos. Muita gente adora Daniela. Tem também o Cazuza. Bom, ele nunca negou para ninguém. Cazuza que está no andar de cima e deixou grandes músicas e letras para a gente. Para nós brasileiros, ele sempre se assumiu bissexual. Teve algumas namoradas e também teria ficado com ninguém menos que nem Mato Grosso. Chegamos a Calbi Peixoto, da música Conceição. Pois é, o Calbi resolveu se assumir gay ou bissexual há cerca de 20 anos atrás. Lá nos anos 70, 60, 80, ninguém tocava nesse assunto, embora as pessoas suspeitassem. Tem também Cássia Heller, uma grande cantora do rock brasileiro que sempre se assumiu lésbica. Era casada com mulher, teve filho, mas nunca baixou a cabeça para ninguém, sempre que fez questão de dizer quem realmente ela era. Malandra deixou muitas músicas para a gente. Já Caetano Veloso se assumiu bissexual, ou que era bissexual, em meados de 2019, em um documentário da Globoplay. Ele disse que até ser preso na época da ditadura, ele sentia atração por homens, mas por ser maltratado, essa atração sumiu. Foi embora, não sentiu mais. Bruno Gadiol foi ator de Malhação, da TV Globo, mas nunca negou que tem uma paixão pela música. Também participou do The Voice Brasil e do Planeta Xuxa. Recentemente, ele gravou uma música com Valesca Popozuda e sempre foi namorado de alguns homens. Anitta Bom, ela diz que fica com homem, fica com mulher, mas sempre namorou homens. Tinha muita gente que dizia que era puro marketing, até ela ser flagrada várias vezes, beijando outras mulheres. Ela diz que o que vale é ser feliz. Chegamos então a Angela Rohro, que desde os anos 1970, nunca escondeu de ninguém que gostava de mulher. Tanto que namorou com Luisa Posse. Recentemente, ela assumiu uma namorada, 40 anos mais jovem, e repercutiu muito na web. Bom, ela quer mesmo é ser feliz e curtir sua vida. Ana Vilela surgiu com seu trem bala em meados de 2018. Sua música foi regravada por Luan Santana, Padre Marcelo Rossi, e ela acabou conhecendo assim sua esposa. Elas estão casadas há cerca de 5 anos e seguem muito felizes. Ana fazendo show por todo o Brasil. Chegamos a Ana Carolina, que surgiu na música brasileira no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Desde sempre, Ana nunca escondeu pra ninguém que gosta de mulher. Já namorou com atriz da Globo e cantora italiana. Recentemente, ela surgiu com uma nova namorada e continua cantando muito. Aline Rosa é cantora de Axé, que já foi flagrada, beijando ninguém menos que Daniela Mercury, na boca. Bem tenso em cima do trio. Mas ela diz que é bissexual. Pode ficar com homem, pode ficar com mulher, que o que vale pra ela é seguir a vida, cantando muito e sendo feliz. Na nossa lista, alguém que é muito querido, mas já tá no andar de cima. O Agnaldo Timóteo, somente anos antes de falecer, em 2021, é que o cantor se assumiu gay. Ele disse que teve vários casos, mas acho que por conta da música bem preconceituosa, romântica brasileira, ele preferia não se rebelar. Adriana Calcanhoto já foi casada com mulher. Já namorou a atriz Maitê Proença e continua cantando muita música brasileira. Inclusive pra crianças e pra mulheres e homens super apaixonados. E aí, alguém da lista te surpreendeu? Ficou faltando alguém? Deixa sua mensagem, deixa seu comentário, sua sugestão ou pode até detonar a gente. Um beijão. Bloco social. Tchau, tchau.